Música Comissão de Fiscalização e Controle pede esclarecimentos ao Ministério de Minas e Energia sobre medida provisória que autoriza a venda de distribuidoras de energia elétrica, entre elas a Eletroacre. A privatização deve acontecer até o fim de 2017. Por meio da Comissão de Fiscalização e Controle, o deputado Léo de Brito solicitou ao ministro Fernando Coelho, de Minas e Energia, esclarecimentos sobre a Portaria 421, que autoriza a privatização, e sobre a medida provisória, que autoriza a venda de distribuidoras de energia, entre as quais a Eletroacre, a Companhia de Eletricidade do Acre. O parlamentar acriano criticou as medidas tomadas pelo governo federal nesse sentido, citando prejuízos por conta da possível privatização. Tais como demissão em massa de funcionários, precarização do trabalho dos funcionários, precarização da qualidade dos serviços, aumento da tarifa de energia e risco ao programa Luz para Todos, que já beneficiou mais de 15 milhões de famílias. Para o deputado Léo de Brito, a portaria e a medida provisória atingirão em cheio o estado do Acre. Acaba a Eletroacre, assim como outras distribuidoras de outros cinco estados da federação, e as consequências são nefastas. Nós estamos falando aí de possibilidade do aumento da tarifa, estamos falando de 275 pais e mães de família que vão para a rua, estamos falando da precarização do trabalho da Eletroacre, da falta de investimentos, comprometendo inclusive programas que são muito importantes, como o Luz para Todos. Então isso para o Acre é uma perda enorme, uma perda irreparável. E da minha parte, hoje inclusive, na comissão de fiscalização, aprovei um requerimento com pedido de informações, as explicações do ministro de Minas e Energia em relação a esse crime de lesa pátria que vai atingir as famílias do estado do Acre.